FIGURINHA 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 Será que dá pra consertar Aquele erro que eu cometi Desculpe se eu te me chutar Minha intenção é só te ver sorrir Não preciso sofrer pra parar de se ver Te ver só de segunda a sexta Para um final de semana Te dá feliz quando eu te amo Mas o idiota aqui Nunca tá contente com que eu amarelo Mas quando eu te vi partir Eu levou um pedaço do meu coração Pronto, eu tô com a minha filha Se você é minha filhinha Que o preto ao do da vida É ganhar o seria Se você é minha filhinha Se você é minha filhinha Que o preto ao do da vida É ganhar o seria Se você é minha filhinha Se você é minha filhinha Que o preto ao do da vida É ganhar o seria Se você é minha filhinha Se você é minha filhinha Que o preto ao do da vida É ganhar o seria Se você é minha filhinha Que o preto ao do da vida É ganhar o seria Se você é minha filhinha Siap Jadi kali ini kita sedikit mengulik lagunya Daí, de onde? Isso eu sei da tiktok, ou prazer, ou de onde? Se você sabe, este é um livro de onde? Ou em Espanhol, ou em todo? Você pode deixar a comentar na descrição. Mas então nós estamos apenas pedindo para julgar o Douglas F. Vinicius que se chama Figurina. Igurina Isso é muito conhecido em Tiktok Então eu vou procurar a sorte de glória Vamos a procurar a melodia primeira Ah 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 Nah untuk chord Jangan chord dulu ya Kalau chord nya saya main dari C ya C C Kayak minor ya e aí o cord, desde ombro do final até o fim, assim, mas... mas também na reggae , eu não tenho certeza que possui um principal... Para C, ela é assim Talia 4 E juntos, sentimos só para não gritação, vamos apenas para que se não humilheça, e a sombração é só para as sombrações satu e sombrações Isso também é assim. Tivei que eu fiz, assim. Passei aqui. Passei aqui. Passei aqui. Passei aqui. Passei aqui. Ok, assim já está. Como você pode fazer de corte. Então ela tem octave, o. Só mais só para deixar de C até D. Ok, para a melodia, Essa é a apresentação de senar 4, freio 5. Vamos lá. Mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. Então, quando a criança era pequena, ela era naiva de octave. aqui fica bem, esse aqui fica bem. Mas basicamente eleva uma música, e aqui musica oaninha gostei mas nae oktave, 1, então aqui é D F-C Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe Wassalamualaikum